O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas. De desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho. E a democracia é a estrada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti